Com calma e constância se vence a corrida. Ah não, os ímpios não têm descanso. Já tô indo, já tô indo. Lá vou eu. Tão doce quanto algodão doce. Você mostrou pra eles, Gale. Mostrou pra todos eles. Mr. P vai ficar muito feliz. O velho Gale viveu pra contar a história. Uauza! Nunca se é tão velho para ter ousadia. O velho Gale ainda dá conta. Não fique bravo comigo, eu apenas trabalho para o Mr. P. Ou isso vai deixar uma marca. Diz Luiz. Ah, porcaria. Ah, Gale, sua salsicha bobinha. Eu só vou descansar aqui por um minuto. Essas crianças de hoje em dia. Caramba. Abaixo eu vou. Tá bom. Pode me derrubar. Oh, querida. Posso ser lento, mas tenho certeza de que consigo fazer um vendaval daqueles. O que é que esse botão faz? Segurem seus chapéus. O velho Gale vai fazer nevar.